E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Salve, salve, galera. Beleza? Rádio Gamer com mais um vídeo aqui para vocês. Bom, a gente está aqui no mapa A, galera. É, atualização E4.4 que saiu ontem aí, né? Para o ETS 2 1.28. Lembrando que agora no mapa A aí já tem os bitrens e rodotrens, tá, galera? Esse bitren aqui é do próprio mapa aí, beleza? Então, atualizado. A scanner, galera, é do canal JV Gameplay, tá? Ele soltou essa scanner aí ontem, em comemoração lá dos 1.800 inscritos dele. A scanner, galera, os opcionais são fixos, tá? Ela tem o tanto de cromado, como vocês estão vendo aí. Ela está um pouco arqueada. Tem uns peixinhos aqui, beleza? Tem escada aqui, ó. Parte de escada aqui. A skin aí, galera, é porque eu tenho o pack de DLC Mighty Group, beleza? Mas o mod também tem uma skin preta com a bandeira da Inglaterra ali no para-shock, ok? Mas aí fica a critério de vocês aí usar ou não, ok? Então, mandar um salve aí para o JV. Lembrando que a edição da scanner é do Andrei, tá? O crédito é do Andrei. Do canal Andrei BVNTM, tá? Que eu gravei um pouco. Foi o antepenúltimo vídeo, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos curtir a viagem aqui. A gente vai rodar... A gente está saindo de Bauru com destino a... Itu, tá? Não é uma viagem aí muito longa não, mas vamos tentar fazê-la toda aqui. Espero que vocês curtam. Lembrando que aqui já é o mapa atualizado, tá? Para a versão 4.4 do ETS2 aí. A região aqui é nova. E também houve a inclusão aí dos bitrems e rodotrems. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá? Aí tem a variação do bitrem e rodotrem, tá? Quando você vai escolher no JV. Espero que vocês curtam o vídeo, tá? Todos os links, todos os modos que eu estou utilizando. Roda, o ronco do caminhão. Vai estar tudo aí na descrição dos vídeos, beleza? Lembrando que o ronco da escone aí é da galera lá do Som das Estragas, beleza? Então, valeu aí, galera. Tamo junto. Salve, salve. Valeu. Rádio Gamers. Fui. Fui para a viagem. 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 A viagem. Fui para a viagem. Fui para a viagem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.